Beleza em dose dupla, bem-vindo Diego e Tiago, fazendo o maior sucesso aí, né? Que beleza, prazer ter vocês aqui no nosso portfólio, fizeram um editorial bem bonito, bem sensual pra deixar a mulherada louca e maluca. Não só a mulherada, né? A minha direita é quem? A sua direita deve estar eu, Tiago de Preto. Tiago. E aqui, Diego. Diego. Eu. Pois é, os dois meninos saíram do Belém do Pará. Pro Rio de Janeiro. Exatamente. Lá de Belém do Pará. Foram fazer Raul, né? Na Escola de Teatro Profissional, muito bom, por sinal. E já tiveram alguns trabalhos em televisão que lhe renderam bastante críticas positivas. Isso é muito bom. Mas, vem cá, iam ser dois jogadores de futebol. Que história é essa? Que história é essa? O que aconteceu? O que mudou tudo? Ah, sonho de menino, né? Sonho de menino acaba sendo uma influência aí pra todos os brasileiros. E acredito que não só brasileiros. Mas meninos que se identificam com o esporte acabam tendo esse sonho. Só que a gente já tinha ali alguma coisinha da arte nos buscando, né? Verdade. A arte sempre teve intrínseca na nossa vida. Desde garotos, na escola, nos aniversários dos amiguinhos. Sempre a gente estava envolvido nos melhores momentos das brincadeiras com os palhaços. Inclusive, tem uma coisa super interessante que o meu avô falava desde criança. Ele sempre chamava a gente de artistas. Cadê os artistas? E a gente era simplesmente crianças. A gente ainda não tinha entendido isso, né? Mas, desde criança, já acontecia. Aí já ficou na cabeça, né? Graças ao seu avô... Intuitivamente. Intuitivamente se tornaram artistas, né? Bom, o Tiago começou na televisão ao lado do irmão, Diego, em Além do Horizonte, novela da Globo. Isso. E aí vocês faziam o quê? Faziam... Qual era o... Era o papel de gêmeos? Ou os dois faziam o papel só? Não, né? Não, não. A gente estava no núcleo de comédia da novela, né? Uma cidadezinha chamada Tapiré, uma cidadezinha fictícia no meio da Amazônia, onde vivíamos João José e José João. Dois pescadores ali, gêmeos, gêmeos daquela cidadezinha ribeirinha, né? Eles queriam representar exatamente pequenas comunidades que existem ali no meio da Amazônia, onde as casas são feitas em cima dos rios, etc. Ah, deve ter sido maravilhoso gravar por lá, não? Nossa, foi incrível, porque, assim, lá em Belém, do outro lado do rio Guamá, tem uma ilha que se chama Ilha do Kombu, que ela é... Todo mundo lá mora em cima das casas feitas de pau a pique, enfim. E a gente já conhecia mais ou menos essa vivência, esse ambiente. Quando a gente entrava na cidade cenográfica, lá no Projac, parecia que a gente realmente estava lá na Amazônia. Exatamente. Você falou que deve ter sido uma delícia gravar nesse ambiente. Na verdade, eles construíram uma cidade ribeirinha ali no Projac. Genial o trabalho do cenográfico. Superprodução é superprodução, não tem jeito. Maravilhoso. Eles são danados. Aí teve o filme 2. Esse filme 2, vocês protagonizaram em que papel? Também gêmeos? Então, o filme também foi uma ideia de mexer com esse lance de gêmeos. Só que um dos gêmeos vai preso, o irmão vai visitá-lo na cadeia e eles decidem trocar. E aí, depois dessa troca, se desencadeia uma grande reviravolta, que é onde vai virar toda a história do filme, que é bem bacana. Inclusive, o filme está disponível no YouTube. É só escrever filme 2, espaço Gêmeos Ronsi, que dá para achar. É uma mediometragem que foi para festivais e foi um dos grandes trabalhos que a gente fez. Ah, eu vou assistir. E temos como convidado, desculpa, mas temos convidado no filme Mauro Mendonça, que é um ícone da TV brasileira. Pera, ícone, ícone. Isso. Bom, o espetáculo Sabe Quem Dançou? Sabe Quem Dançou, na verdade, é uma pergunta. O espetáculo Sabe Quem Dançou? Em 2016. Isso, foi eu, Tiago. Foi no teatro. O Sabe Quem Dançou? Fui eu, Tiago, que tive a oportunidade de protagonizar também. Foi no Teatro Vanuti, no Rio de Janeiro. Nessa época também eu estava no ar, na Globo, em Haja Coração. Haja Coração. Foi a minha primeira novela individual na Globo, sem o Diego, infelizmente. Mas também, infelizmente. Nesse momento, em 2016, eu fui para Belém do Pará, tenho uma filha em Belém do Pará, e aí acabei fechando vários projetos por lá, dei aula de teatro, tive a oportunidade de ser professor, que é muito delicioso. E também fui convidado para gravar uma série chamada Pacto de Sangue, no momento, produzida pelo canal Space, mas que hoje está disponível na Netflix. Vale a pena conferir também. Pacto de Sangue, Netflix. Pacto de Sangue, ok. Mas vem cá, em que novela, olha aqui, tem Além do Horizonte, tem Haja Coração, Além do Horizonte, e no teatro tem Dias de Sodoma. Isso aí deve ter sido uma festa em que vocês apareceram peladão, não? Exatamente. Essa peça, 120 Dias de Sodoma, foi a nossa primeira peça profissional. Depois de sair da escola de teatro, a gente foi convidado por uma turma que já havia se formado na escola, e topamos fazer. Nós éramos os fodedores do castelo, e teve muita coisa que abriu a nossa cabeça. Os fodedores mesmo? Fodedores? É, porque a história do Marquês de Sade, ela conta ali sobre os três poderes, e como esses três poderes agiam em cima. É uma questão de criticar o sistema. Os poderes levaram várias vítimas para um castelo, e eles usavam essas vítimas ali sexualmente. Então, eles dividiram em vários ciclos. Durante esses 120 dias, eles usavam essas vítimas, e nós éramos os funcionários dos poderes. Então, a gente atacava essas vítimas ali. Tinha que comer todo mundo. Tinha que comer. Não só comer também, porque nós éramos comidos. na trama, era realmente uma sodomia. Uma verdadeira sodomia. Marquês de Sade não é brincadeira, né? Não, é, não. Bem pesado. O cara era pesadão. Tem uma curiosidade para falar sobre o processo dessa peça, que foi o primeiro ensaio onde todo o elenco estava nu. Foi, assim, um baque, assim, porque a gente nunca tinha tido essa experiência. E aí começou aleatoriamente. Cada ator a tirar a roupa e continuar o ensaio, continuar. Então, você, como ator, que percebia aquilo, também se desnudia e continuava o ensaio. É, você acaba entrando em rapó, né? Você acaba absorvendo e comprando aquela história. E aí esse ensaio foi bem louco, porque o elenco inteiro estava todo mundo nu. E foi maluco. Foi bem libertador. Na verdade, como eles já eram um grupo de teatro e já estavam com esses espetáculos, nós éramos os convidados. Quando eles nos convidam, a gente já foi recebido lá fora como a peça acontecia, porque existia uma transexual que recebia os convidados no castelo. Então, quando a gente entrava no castelo, já era uma experiência. Já tinham pessoas expostas de alguma forma, com fotografias interessantes. Esse projeto foi bem legal. Foi muito bom. Gente, deve ter sido um barato. E o que deve ter ido de gente também, pela curiosidade de ver todo mundo nu, porque é libertador até para quem está na plateia. Na plateia, com certeza. É libertador para a plateia também. É incrível. Um espetáculo onde você vai representar. E acho também, tenho a impressão de que você tem que ter um desgaste muito maior na representação do seu papel. Com certeza. Para que a pessoa não fixe no corpo. Sim, sim. Fixe na história. A história era incrível, a turma também. É bem legal. A gente fala da vontade de voltar com o espetáculo. Quem sabe? Pois é. E deveria ter sido um espetáculo espetacular. Foi sim, foi incrível. A história já é interessante. A história é muito interessante. E o elenco era gigantesco? Como é que era? Era cerca de 14 pessoas. Nossa! Os Três Poderes, As Vítimas, que eram algumas, Nós Dois Fudedores e quem era como se fosse uma mestra de cerimônias. Que era uma transexual. Que era a Madame du Clos. Madame du Clos. Legantérima. Que legal! Comédia em dobro. Foi outro espetáculo. Comédia em dobro após o filme. Eu e o Tiago decidimos escrever, produzir, fazendo figurino. Ah, é? E tudo de um espetáculo nosso. Essa peça aí foi realmente a carência artística de se produzir. Exato. E a gente viu dessa forma e, como sempre, a gente encara novos desafios. Esse foi o nosso primeiro desafio. A gente escreveu, produziu junto com, claro, o Marcelo Ronsi, que é nosso tio na vida pessoal. Mas, na época, ele estava trabalhando com a gente profissionalmente. Sim. e fizemos acontecer no Teatro Augusta aqui em São Paulo. Isso, aqui em São Paulo. Aí fomos a Belém, que é a nossa cidade natal. Foi um sucesso em Belém. Dois dias de teatro lotado. São José dos Campos aqui também. Fizemos interior de São Paulo aqui. Foi bem legal. A gente tem vontade de voltar com esse espetáculo um pouco mais atualizado, no Rio de Janeiro, porque a gente não fez temporada no Rio de Janeiro. Mas tem uma galera aqui em São Paulo pedindo. É um espetáculo de comédia, como o nome já diz. A gente começa com o stand-up comedy, nós dois iguais, com o mesmo figurino. E depois a gente faz uma costura com seis personagens. O Diego faz três, eu faço três, que são intercalados ao longo do espetáculo. É muito engraçado. Perfeito. Gente, que barato. E vocês escreveram e produziram? Sim, sim. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. O Diego já tinha alguns personagens dele, porque, enfim, o Diego tem na veia dele já a comédia, não só na vida pessoal, mas ele leva isso para o palco. E é incrível. E aí, a partir disso, a gente criou mais três personagens que conseguissem contracenar com esses três que ele já tinha. Sim. Então, a gente está falando de uma palestrante sexual e aí a gente criou a prima invejosa dela, o Thiago. Ah, é bom. Personagem bom, prima invejosa, é ótimo. Muito bom, muito bom. Depois vem um baleiro, que é o Mubico, que ele se diz baleiro, mas, no final das contas, ele é nordestino, claro. E, no final das contas, ele administra garotos de programa. Os meus sobrinhos. São meus sobrinhos. E aí eu faço um dos sobrinhos, que é um mexê carioca, que tem várias questões, e, no final das contas, ele quer cobrar uma grana porque ele fez um programa e o Mubico não pagou ele. Pagou. O Mubico é caloteiro. Eu já estou rindo sem ver. Vocês têm que remontar essa peça. A gente tem que remontar. Vamos fazer. Eu já estou rindo sem saber. Sem ter assistido. É muito legal. E aí a gente finaliza eu fazendo a Sofie de Papi, que é Sofie Linha de Papai. E aí ela é uma blogueira paulistana, super louca, super, super intensa. E aí ela está no programa dela. Ela tem um talk show que ela vai entrevistar alguém famoso. Esse famoso é um político. Primeiro a gente chama alguém famoso da plateia. Ou seja, a entrevistar o famoso, mas o político ele chega atrasado. Já é uma crítica também à política. Como o político está atrasado... Como sempre, chega atrasado em tudo. Não está nem aí. Como o político está atrasado, a gente chama alguém da plateia. Esse alguém normalmente é o colega nosso da televisão, etc. E acaba sendo ali uma atração também para o espetáculo. Gente, que bacana! E só um detalhe, o político, quando ele chega, ele é gagago. Eu estou adorando! O nome dele é Ivo Roubalo. É uma cacofonia que quer dizer Ivo Roubalo. Ivo Roubalo, né? É bem legal. Então vocês são artistas completos, além de produtores, artistas completos e corajosos, porque produzir, escrever, e a direção, vocês entregaram a outra pessoa, ou vocês mesmos? A dois queridos aqui em São Paulo. A direção foi do Tiago Pessoa e do André de Paulo, que o Tiago Pessoa era um dos gestores do teatro, e a gente convidou eles para fazer a direção, porque, em relação a isso, é sempre bom ter um olhar de fora. Sim. E eles foram incríveis, a gente amou o trabalho deles junto com a gente. Que bacana! Estou impressionado. E essa história de vocês dois juntos, gente, começarem a carreira juntos, tem a mesma... Isso é coisa de gêmeo, hein, gente? Eu não sei. Às vezes, um influenciou o outro. Vocês começaram a carreira juntos, queriam fazer futebol juntos, mas resolveram partir para a arte juntos e foram para o Rio de Janeiro, agora vieram para São Paulo e estão morando em São Paulo, né? É, estamos morando em São Paulo. Nós somos cúmplices, né? A gente realmente acaba se influenciando e querendo estar juntos. A gente tem uma necessidade de conviver e estar juntos, né? Então, acho que isso nos influenciou a seguir as mesmas carreiras. Mas a nossa vinda para São Paulo foi para desenvolver um outro projeto. É, a gente veio para São Paulo para fazer um curso de DJs para... Quando a gente viu nessa pandemia aí, a gente travou, o mundo parou, né? O mundo parou. E a carreira artística, sobretudo, também. Também. Principalmente, né? E aí a gente viu uma oportunidade... Foi bem difícil. Ainda está um pouco difícil. E aí a gente viu a oportunidade de aumentar o leque artístico. A gente sempre gostou de música eletrônica. E aí a gente veio para São Paulo para fazer o curso de DJs e já estamos tocando. Ah, que bacana! Então, quer dizer, já pode chamar os gêmeos para fazer festa. Com certeza. Inclusive, a gente tem agenda já nesse mês agora. A gente viaja. Passa tendo direct o perfil de vocês para eu poder seguir. E quero acompanhar a carreira de DJ. Quero acompanhar a carreira de vocês. Com certeza. A gente está sempre disponível para isso. São muito amigos de DJs. São todos meus amigos. Jesus. Todos eles. Jesus é um amigo nosso também. É, é um amor, não é? É um amor. Adoro aquele cara. Também. Enfim, quero saber. Mas, enquanto isso, a carreira de ator continua. Está acontecendo. Continua. Está acontecendo. E eu tenho feito várias participações aí em novelas bem grandes da Globo, sobretudo das Nove. Fiz Amor de Mãe, fiz agora Um Lugar ao Sol, uma cena incrível com a Denise Fraga, a André Beltrão, o Gabriel Leone. Mês que vem, em maio, agora, eu gravo mais uma participação na Globo também, numa novela das sete, com o Kiko Mascarenhas. Querido Kiko, a coisa está acontecendo, sim. E, em breve, também tem teatro. No segundo semestre, a gente vem com uma peça de teatro aí, que também é uma ideia nossa, mas que a gente pediu, dessa vez, para um roteirista escrever. e já está no forno aí. Essa peça também vai ser perto de 120 dias de Sodoma. Não dá para parar. Não dá, né, cara? A gente quer fazer, dessa vez, um drama devido por dois caras. A gente não vai fazer irmãos, mas a gente vai fazer dois caras que moram junto dentro de um apartamento e estão no meio da pandemia, meio que numa situação claustrofóbica e querem se relacionar com outras pessoas. Então, eles baixam aplicativos para tentar se relacionar e a coisa não vai para frente. Até baixando o aplicativo, eles não conseguem criar relações. as pessoas estão muito descartáveis. Só que acontece que eles acabam se relacionando, eles dois, dentro do apartamento. E aí, a discussão também é que não são caras. A gente discutiu e acabou entendendo que a gente pode não dar, não escolher um gênero. Sim, são duas pessoas. São duas pessoas. São dois seres humanos. Então, ali, acho que vai ser um barato. grande sacada. A gente levanta a ideia de que a gente não precisa estereotipar as pessoas. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que nós somos humanos. Exatamente. Que o amor está acima de tudo. Exatamente. Gente, vocês são espetaculares. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa para saber de vocês. Que legal. É muita coisa para saber de vocês. E eu estou impressionado pelo fato de que trabalha... Já se lançaram na barreira de DJ, escrevem, e têm ideias, e vão juntando. Eu acho que isso deveria ser a função de todo ator, de todo artista. nem ator, mas vamos generalizar todo artista, procurar novas saídas, porque tudo mudou. De 2020 para cá, ou 2019 para cá, tudo mudou. Eu passei a entrevistar por aqui. Então, eu passei... Exato. Passei a entrar na sua casa e você entrar na minha por aqui. E aqui eu fiz grandes grandes amizades e já estou na octagésima entrevista. E de novo. É. Na octagésima... Eu sempre fui entrevistador, mas sempre fui jornalista. mas era na época do escrito também, do escrito, do gravador, que era muito mais chato. Aqui eu boto a entrevista no ar e a gente pega... Eu gosto também. E a gente pega... Os leitores pegam a reação do entrevistado. Sim. E aí, isso foi a grande sacada da Portfólio. e eu tenho certeza que muita gente vai me seguir por aí. Pelo menos eu sei que estão assistindo. Muita gente está assistindo e está gostando. Profissionais da minha área. Mas dançado que eu tive a ideia primeiro. Olha, já estamos conversando, já estamos falando aqui que o tempo está acabando. Olha que barato. Uma pena. Poxa vida. A gente já está também achando o maior prazer conversar com você. Vai continuar acompanhando os seus projetos também e maior satisfação conhecê-lo. A gente está muito feliz também de fazer parte da revista. É um sucesso a revista, gente. Obrigado. Como é que ainda não tinha Gêmeos Monstros na revista? Graças a Deus estamos agora juntos. Vai ter capa especial de sábado, rapaz. O que você está pensando? É capa especial de sábado. que são raramente que eu faço capa especial de sábado. É uma honra pra gente. Raramente eu faço. Mas o Marco Antônio dirigiu, meu amigo, dirigiu essas fotos e abusou. Eu falei, meu Deus do céu, tem que achar uma foto para botar na capa porque o Instagram não retire. dois caras lindos, sensuais, na capa e vai fazer a galera desmaiar, a mulherada desmaiar. Os dois são casados, né? Não, os dois estão solteiros. Os dois estão soltinhos. solteiros? Ah, é? Meninas, olha aí, eles estão solteiros, gente. Olha a boa notícia para vocês. Só meninas, não, meninos também. Também, também. O universo está aí para se interessar. achar lindo não custa nada, não tira pedaço, né? E só faz bem para o nosso ego. E nós dois somos pessoas inteligentes, sobretudo. Então, a gente se interessa por pessoas. Exatamente, olha, que pena, já vieram aqui, fizeram o sinal e eu estou na sequência de entrevista, tem tanta coisa que eu queria perguntar. Já fizeram o irmão mal e o irmão ruim? Lembra que me chama a atenção aqui? Vamos ter a saber. já fizeram o bom e o ruim aí na história? Já, na verdade, no filme dois acaba acontecendo... porque um, exatamente, porque um é bandido e o outro... Como é que o outro aceita... Meu Deus do céu! Está lhe batendo o outro. Como é que ele aceita ficar no lugar do irmão? Ou ele é obrigado? Amor de irmão ou não. Ou não. Assistam para vocês saberem. É, porque tem um que pode ser espertinho e ter convencido o outro. É uma linha muito tênue que acaba fazendo com que eles troquem. Exatamente. Porque, de fato, sempre um irmão gêmeo vai querer proteger o outro. E não só os personagens, que é o Matheus e o Gabriel, mas eu e o Diego, a gente sempre vai querer um proteger o outro. Então, acredito que, até na vida real, isso é, sim, possível de acontecer. É o Uterino, não é? É o Uterino. Uterino. Desde o outro. A gente faz sempre uma brincadeira. Conversando e dialogando, enfim, e já conversando. Vamos ser artistas, gente? Ou jogador de futebol? O que nós vamos ser? DJs. DJs. Bom, olha, bem-vindos ao mundo da música. E eu falo como ouvinte, tá? E vou querer muito saber de notícias. Vocês podem mandar toda hora, que não vai me perturbar do que vocês estiverem fazendo, aonde vocês estiverem fazendo. São dois caras maravilhosos, simpatíssimos, inteligentíssimos, e provavelmente talentosíssimos. Muito obrigado. Pelo que a gente está vendo aqui. Porque quem corre atrás tem que ter talento, do jeito que vocês correm atrás. Muito satisfeito de entrevistar vocês. Adorei vocês. Vou falar para a Silvinha. Silvinha, você me arrumou dois caras muito bacanas. A Portfólio está de portas abertas para vocês, tá? Obrigado. Vocês podem contar comigo para o que der e vier. Manda mensagem lá e depois eu mando o meu WhatsApp para vocês. A gente vai acompanhar, estreia, tudo o que houver aqui em São Paulo. Às vezes eu estou no Rio também. Tudo o que tiver, eu quero estar e acompanhar a carreira de vocês, que já é grandiosa. Vocês já são sucesso. Muito obrigado. Gentileza. Vocês são lindos, gentis. Estou todo arrepiado. Vocês são lindos, gentis. Que energia boa. Que entrevista boa. Terminei minha tarde de entrevistas maravilhosamente bem. Eu posso dizer que foi uma das nossas melhores. Estou saindo daqui muito entusiasmado. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Fico muito feliz. Muito bacana. ter entrevistado vocês. Estou muito satisfeito. Obrigado. Um beijo enorme para vocês. Estou aqui torcendo. Torcendo. E aqui à disposição para vocês, para o que der e vier. Estamos aqui para divulgar. Arte é comigo mesmo. Boa sorte. Bom, no teatro se diz merda. Na música, eu não sei o que se diz. É merda também? Então, merda. Eu gosto de tudo. Merda para vocês. Merda na vida. Merda na vida. Para vocês. E vamos conhecer o DJ. Quem sabe eu faço uma festa e levo os DJs gêmeos para fazer a nossa festa. A gente vai mandar o material para você. A gente vai com o maior prazer e dar de presente esse show aí. Olha! Eu estava pensando em pagar. Olha que beleza, gente. Já ganhei um presente. A gente dá de presente. Só cuida do transporte, da nossa hospedagem, que a gente vai de coração. É bom, mas nós estamos perto. Vocês estão em São Paulo. Ah, é verdade. Então, é isso. Está tudo certo. Estamos na mesma cidade. A gente tem saudade das praias, porque eu sou do Espírito Santo e tenho saudade. É muito saudade. Nossa, mãe, não é? E um pouquinho do calor. Porque São Paulo tem um calor, mas não tem um calor. Há pouco, a gente acabou de publicar nos stories esse gostinho. Hoje estava um dia ensolarado, a gente saiu de regata, bonezinho para trás, que deu um gostinho carioca. Deu aquele gostinho carioca, né? É. E em breve a gente vai estar em Belém, né? A gente está indo para Belém semana que vem. Temos show lá e temos uma live nossa especialíssima lá na Ilha do Cumbu. É uma live que a gente está produzindo em parceria com algumas marcas, que vai ser um sucesso. A gente vai jogar nas redes sociais depois. Me avisa para eu poder publicar na nossa também. Perfeito. Eu vou acompanhar a live. Me avisa que eu quero publicar. Estamos juntos! Estamos juntos, cara! Um beijo! Sucesso! Merda! Para a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foi um prazer imenso.